E aí galera, beleza? Vinícius Ferrari aqui mais uma vez e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial, é um vídeo que muita gente quer, inclusive o Sr. Robson Marquezinho. Hoje eu vou falar a respeito das minhas SGTs, tá? Vai ser um vídeo review por guitarra. Eu preparei algumas bases e alguns presets, né, pra mostrar os sons das guitarras e vão ser as mesmas bases e os mesmos presets, não as mesmas bases e os mesmos presets, mas as mesmas bases e a mesma ideia de preset, que cada guitarra precisa de uma regulagem diferente, obviamente, pra mostrar então as possibilidades de sons que a gente usa no dia a dia. Não são todos, mas a maioria aí. Então o primeiro vídeo, o primeiro review vai ser dessa menina aqui, a menina mais aclamada de toda a história da guitarra brasileira desde sempre, que é a minha SGT-M1 Standard, tá bom? Standard porque é um modelo padrão, Standard, mais carinhosamente apelidada de SGT-M1 VF, né? Essa guitarra, ela é exatamente idêntica a qualquer outra M1. Você pegar essa guitarra aqui, você pegar uma guitarra lá no sul, no norte, em qualquer M1 que você achar, ela é exatamente idêntica. Se eu fechar o olho, eu pego a sua guitarra e toco, eu fico que a minha é brincando, tá bom? Então, prova disso foi um workshop que eu já fiz, a abertura do workshop do Eduardo Ordanui. E no meio do workshop, eu quebrei uma corda da minha guitarra e eu peguei a do Kaká e toquei. E olhando assim, como as duas são de mogno, né? Olhando por cima, você só vê a parte escura e o braço também é escuro, então você não vê desenho, você não vê cor, você não vê nada e tava de noite. Eu achei que era a minha guitarra, toquei lindamente, tá? A única coisa que eu estranhei foi que a minha alavanca eu deixo ela presa, né? Eu não deixo ela frouxa e o Kaká tava com a dele frouxinha. Mas, cara, é idêntico. Quebrou, eu peguei como se tivesse uma outra minha decap ali e toquei lindamente, tá bom? Então, se você tem uma M1, saiba que você tem uma coisa ótima que é igual a minha. Se você, nossa, a M1 do Vini parece que não, a M1 do Vini é igual a sua M1. E é isso aí, tá bom? Vamos falar um pouco das especificações da guitarra. Bom, a minha M1, a maioria das M1s, ela vem com o corpo em mogno, tá bom? Corpo em mogno, que é uma madeira que dá uma estabilidade e um corpo incrível pro instrumento, tá? É uma madeira um pouco pesada perto das outras madeiras, mas em compensação ela traz uma estabilidade e um timbre incríveis pra uma guitarra que tem dois, que tem humbuckers, né? Uma super extrato. É uma madeira que responde muito bem com os drivers e tudo mais. E ela tem esse tampo lindo, maravilhoso, que é um tampo de rádica, que significa que é uma parte da raiz, lá no comecinho do tronco da árvore. É muito bonita, conhecido como piopo também, fora do Brasil. Ah, uma coisa bacana, o nome oficial desta cor, desta M1, tipo assim, faz parte da paleta de cores da SGT. É Maragogi o nome dessa cor, tá bom? Em homenagem a uma das nossas praias brasileiras. É uma cor maravilhosa. E ela se chama Maragogi, que é essa mistura de verde com azul, com um pouquinho de... meio claro aqui no fundo, com um amarelinho, sei lá. Cor de areia com mar. A madeira é uma caviúna, é um jacarandá caviúna, tá? Então, ela é uma madeira super resistente, é uma madeira muito bonita, inclusive, de se ver. É uma madeira que dificilmente sofre alguma alteração com o tempo, com o clima, se você é o cara que deixa a guitarra guardada no case certinho. Por exemplo, agora fez um fruto do caramba, né, no meio do ano. É uma guitarra que você pega, afina uma vez, enquanto as cordas estiverem boas, ela mantém a afinação. Dificilmente o braço dela sofre alguma variação. E é um braço super estável, você pega nele e você sente que é um braço muito estável, muito firme. E a escala e o braço são de caviúna, tá? São de jacarandá caviúna, a mão também no mesmo formato e tudo mais. Então, vamos lá. Ponte. A minha M1, ela tem uma ponte Sungil de dois pivôs, que é uma imitação do modelo de dois pivôs da Gotoh, tá? Embora a Sungil não seja uma marca de referência, como, por exemplo, Gotoh é, e Floyd é, Scheller é, entre outras. A Sungil é uma marca, é uma ponte que, nesse caso, ela é muito custo-benefício, ela é muito barata. E assim, pra ser sincero, ela é muito boa. Vocês veem nos meus vídeos eu usando muito a alavanca, e ela não desafina, e ela não sofre nenhum tipo de instabilidade. Eu tenho um pouco de pé atrás com essas coisas da China, mas, nesse caso aqui, eu me surpreendi. Eu tenho total acesso a essa GT, se eu sentisse alguma dificuldade e dissesse, olha, eu quero uma ponte da Gotoh, eu trocaria sem problemas nenhum. Não tive até agora. E olha que, por ser uma ponte da China, desde que eu adquiri essa guitarra, eu não precisei trocar nenhuma peça, tá bom? Então, Sungil, dois pivôs, depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Captação, são dois Dimarzios, tá bom? São dois Dimarzios, o Dimarzio AT1, que é do Andy Timons, aqui na ponte, e o PAF 36, que é um PAF edição de aniversário de 36 anos, no braço, tá bom? Então, o Dimarzio, ela tem tarraxas com trava da Gotoh, tarraxa com trava da Gotoh, a base preta com a trava prata, a tarraxa em si é preta, né, toda pretinha. Esses trastes não são inox, são trastes comuns mesmo, dinheiro no line-up. Essa é elétrica, eu não lembro qual que é elétrica, mas deve ser Gotoh. Essa ponte Sungil, é bom lembrar que ela é uma ponte Big Block, tá? Pra quem sabe, as pontes que tem blocos maiores, tem estabilidade e responde melhor à vibração, por exemplo. As pontes que tem um bloco menor, elas tendem a ter uma... elas matam o som muito fácil. Bom, eu acho que é isso aqui. Ela é uma guitarra que tem um raio bem... não é muito curvo, né, é um raio bem reto. É muito shredder mesmo, é muito pra fritar, bem retão. Super confortável, é num tipo... num C moderno, num shape C moderno, não lembro agora, mas... Muito confortável. Bom, enfim, agora eu vou mostrar alguns sons dela. O som puro, vou mostrar os sons com os presets que eu uso pra limpo, crunch e drive, pra solo. E vou mostrar ela valendo com playbacks, pra vocês sentirem como é que ela junta com o resto dos instrumentos. Não vou falar mais nada daqui pra frente. Vocês vão ler a legenda do que que tá rolando, qual captador que eu tô usando e o que que tá acontecendo, qual que é o timbre que eu tô usando. Bom, então é isso aí, vamos tocar. Bom, então é isso aí, vamos lá. 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 Bom, então é isso aí. 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 Bom, então é isso. E aí Bom, então é isso aí. Bom, então é isso. Bom, então é isso aí. E aí E aí E aí E aí Bom, então é isso aí. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o review desse maravilhoso brinquedo SGT M1 Standard, tá bom? Primeiro modelo de super extrato da M1 Com dois humbuckers Coisa linda de se ver. Meu modelo. Você pode pedir uma SGT igual a minha, tá? Se você tiver alguma dúvida E você não souber como se referenciar a guitarra E você gostou desse tipo de guitarra Você pode falar Eu quero uma M1 igual a do Vini Ferrari Eles fazem uma réplica dessa guitarra Sem o logo, tá bom? Então, por enquanto o logo é característica exclusiva minha Somente eu tenho uma guitarra dessa com o logo Inclusive, acho que só eu tenho uma guitarra da SGT com o logo Mas você pode pedir uma guitarra igual a do Vinicius Ferrari Tipo, e eles vão fazer idêntica uma guitarra dessa com salvas Tipo, ah, eu quero idêntica, mas eu quero com as Ferrari prata Ah, eu quero idêntico, mas eu quero sem tarraxa com trava Enfim Não é aconselhável porque tem uma ponte flutuante Mas enfim Essa é a minha guitarra Espero que você tenha curtido esse review Para maiores informações você pode entrar em contato comigo Ou com o site da SGT O WhatsApp da SGT Vou deixar tudo na descrição do vídeo Muito obrigado!